Arroz carreteiro, quem resiste não é mesmo? Receita simples e rápida, você pode fazer com arroz cozido ou cru. Eu optei para fazer o arroz antes com azeite e alho. Para a receita vocês vão precisar de uma cebola grande picada, uma xícara de arroz cozido ou cru, uma xícara de carne seca cozida e picada, um pimentão verde picado, uma pimenta dedo de moça sem semente, opcional, uma xícara de bacon picado, uma xícara de linguiça calabresa picada e um tomate sem pele sem semente picado. Comece fritando o bacon e reserve. Na mesma panela frite a linguiça e reserve. E já refogue a cebola. E acrescente o tomate, pimentão, pimenta dedo de moça, bacon frito, a linguiça frita, a carne seca, se preferir, pode cortar menor. Agora acrescente o coentro ou a salsinha e o arroz cozido ou cru. Se optar pelo cru, coloque a quantidade de água até cobrir os ingredientes. Eu aproveitei e coloquei açafrão para dar uma cor bonita. E agora é só servir. Hum, ficou uma delícia! Compartilhe, curta e toque no sininho para receber mais receitas fáceis. E aí Tchau, tchau.